Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal se você ainda não me conhece, eu sou a Lori, hoje eu vou fazer com vocês mais uma receitinha bem fácil, rápida e deliciosa fica até o finalzinho do vídeo e se você gostar me ajuda clicando no botãozinho gostei deixando aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo bora lá preparar mais essa delícia? então aqui eu vou começar colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado eu vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite uma, duas vou acrescentar também 100 ml de suco de limão esse suco aqui pessoal, nesse caso eu espremi 3 limões, foram limões tai chi aquele verdinho que a gente encontra no supermercado mas pode ser qualquer limão para mim aqui foram 3, 3 limões deu 100 ml então são 100 ml, não adicionei nada, nem água e nem açúcar é o puro limão espremido e agora eu vou acrescentar um pacotinho de suco de limão aquele suco em pó pode ser qualquer marca, tá? eu estou utilizando esse aqui mas pode ser o tang, o frisco qualquer marca de suco em pó no sabor de limão e agora vamos bater aproximadamente de 2 a 3 minutinhos até ficar tudo bem homogêneo agora eu vou distribuir em tacinhas individuais mas se você preferir fazer em uma travessa não tem problema pode colocar em uma travessa também vou distribuir aqui nas tacinhas então pessoal, distribuí aqui nas tacinhas renderam 5 taças essas taças são de 300 ml cada, tá? agora eu vou levar para a geladeira não é no congelador, na geladeira mesmo e vou deixar na geladeira por aproximadamente 2 a 3 horas até que ganhe um pouco de consistência então já já eu volto para mostrar o resultado para vocês então agora pessoal acabei de retirar as tacinhas da geladeira a sobremesa já adquiriu consistência eu vou finalizar aqui com raspas da casca de limão que é só para decorar mesmo, né? e dar aquele aroma de limão prontinho olha como ficam lindas então pessoal, eu vou ficar aqui saboreando essa delícia vou deixar vocês vendo aí o resultado espero muito que tenham gostado desse vídeo dessa receitinha de hoje se gostou eu peço que você me ajude deixando para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal e se ainda não está inscrito se inscreve ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau